Adquiram agora o meu novo curso, o Embaralha a Mente, um curso pra você embaralhar a mente... Adquirindo ele agora, no mês de maio, você ganha o módulo bônus de graça, então aproveita agora pra comprar esse curso, porque eu tenho certeza que você vai embaralhar a mente de todo mundo pra quem você fizer as mágicas de lá. Primeiro link aqui embaixo na descrição. A mágica de hoje, sem dúvida nenhuma, entra pra minha lista de mágicas favoritas por conta de um detalhe que quando eu vi pela primeira vez, mano, minha mente explodiu. Eu achei simplesmente genial e eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, vou mostrar pra vocês a mágica, obviamente, e depois eu irei ensiná-los e eu quero que vocês me digam aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês acharam legal, mais ou menos, eu quero o feedback de vocês, certo? Então, bora lá! A gente vai utilizar este baralho aqui, que eu não lembro a cor, a cor azul, legal. E também vamos usar uma carteira. Essa carteira aqui é bem antiga, tem até o cartãozinho de quando eu estudava e não tem dinheiro nenhum. Tem duas notas, uma nota de um real e uma nota de mil cruzeiros. Notas antigas, eu não sei nem se vale isso daqui. Então, é isso. É isso aqui que eu vou utilizar na mágica de hoje. Vou deixar a carteira aqui de canto e esse baralho aqui poderia ser misturado. O próprio espectador poderia misturar. O valete caiu, então a gente não vai selecionar mais o valete. Não vou pegar ele não, porque eu tô preguiça. Então, vamos misturar o baralho. Eu vou misturar de uma forma bem aleatória mesmo, que eu vou jogar as cartas aqui assim pra ter certeza que o baralho tá realmente sendo misturado, certo? E aqui no meio, você pediria pro espectador selecionar uma carta. Como eu estou sem nenhum espectador, eu vou folhar e parar em algum momento. Digamos que o espectador tivesse mandado parar mais ou menos aqui. Certo? Memorizem a carta. Eu vou ver a carta. Pronto, um 7 de ouros. Lembrando que ele poderia ter selecionado qualquer uma dessas cartas. Uma dama, um valete de copas, ou de copas não de espadas, um 5 de paus. Poderia ter sido qualquer uma dessas cartas. E novamente, eu pediria pro espectador misturar. Lembrando que você, mágico, não poderia saber qual é a carta dele. Eu só tô vendo aqui pra ser um pouco mais rápido a performance. Pra mim, não me dá tanto trabalho na edição. Fui bem sincero agora. Então, baralho bem misturado. E agora sim, a mágica vai começar. Nas mágicas, geralmente, eu gosto de utilizar muito da imaginação. Porque a imaginação funciona muito bem. E quando a gente torna a imaginação realidade, fica melhor ainda. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu quero que vocês imaginem que com o estralo de dedos, Apenas a carta que foi selecionada, que foi no 7 de ouros, fica invisível aqui no baralho. E que, nesse momento, eu estou tirando ele do baralho e colocando ele aqui de canto. Certo? E com o estralo de dedos, agora tudo que a gente imaginou se torna realidade. Acho impossível? Prestem atenção. 7 de ouros. A gente imaginou que tirou ele do baralho e colocou ele ali de canto. E ele ainda está invisível. Eu tenho que tomar cuidado pra ele não cair. Prestem atenção aqui no baralho. Eu quero que vocês vejam se aqui vocês conseguem encontrar algum 7 de ouros. Eu encontro 7 de espadas, 7 de copas, 7 de paus. Mas, por enquanto, não encontrei nenhum 7 de ouros. E eu posso passar carta por carta pra vocês verem que ele realmente não está aqui no meio. Um 4, um 3, um 4, um 2, um 10, um 4 Um 5, uma dama, um 2, um 5, um 3 Um 9, um 10, um rei, um mais Perde até o ar Um 3, um rei, uma dama, um 5, uma dama, um valete Um 6, um mais, um 9, um 6, um 8 Um rei, um 3, um 8, porque eu tô falando tudo certo Cara, se eu não errei eu sou muito bom Um 10, um 6, um 6, um rei Um 7, é um 7 de pau, não é um 7 de ouros Um mais, um 10, um valete, um 7, um 8 É um 7 de copo, legal Um 7 de ouros, um 4, um 9, uma dama Um 9, um mais, um 2 E um outro 7 Mas nada dos 7 de ouros E agora, vamos voltar a utilizar Da nossa imaginação, agora eu quero que vocês imaginem Que eu estou pegando esse 7 Que estava invisível ali no canto e que eu estou jogando Ele aqui agora na carteira E com o sol de dedos, ele agora passa a ser visível Novamente, se você imaginou Tudo acontece, porque aqui Onde a carteira antes estava vazia, tinha apenas Um cartãozinho da minha escola Quando eu estava ainda Agora temos um 7 de ouros Também, a carta que foi Selecionada Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender essa Mágica que vocês acabaram de assistir Que é uma mágica muito legal E está na minha lista de mágicas favoritas Mas antes de irmos para o tutorial Gostaria de lembrar que eu acabei de lançar Um curso novo, o Embaralhamente Então o primeiro link aqui embaixo na descrição É o link do curso para você adquirir ele Se eu fosse você, comprava agora Porque adquirindo durante o mês de maio Você ganha um módulo bônus de graça Então aproveita agora enquanto ainda dá tempo E agora sim, sem mais enrolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, essa mágica é muito, mas muito fácil de ser feita Vocês vão ver Eu gosto muito dela porque eu utilizo Duas Gaffi Cards Que são cartas modificadas Para realizar alguns efeitos E além dessas cartas modificadas A gente também utiliza um gimmick Que eu vou ensiná-los a fazer É bem simples, bem fácil A carta Gaffi que eu utilizei É esse 7 de ouros aqui Que na face é apenas um 7 Uma carta normal Mas no dorso simula um cartão Como se eu tivesse um cartão dentro da carteira Mas eu não utilizo apenas uma Gaffi Cards Eu utilizo duas A outra estava dentro da minha carteira Então na verdade as duas cartas Gaffi Estavam o tempo todo dentro da minha carteira Só que na hora de abrir a carteira Para que vocês vejam o que tem dentro Eu segurei as duas Não mostrando que tinha uma embaixo da outra E quem olha de relance Acha que isso daqui é apenas um cartão E nada demais Depois você mostra o que tem dos outros lados da carteira Mostra se tem dinheiro ou não Só para perder o foco daquela carta ali Aí você fala Tá Guilherme, mas por que você tem duas dessa na sua carteira? Porque alguns espectadores Tem meio que uma memória fotográfica E lembra de ter visto um cartão dourado na sua carteira O que não é nada estranho Porque um cartão dourado chama muita atenção Então se não tivesse duas na carteira Na hora que eu abrisse E revelasse que a carta estava ali dentro E ela não visse aquele cartão dourado Ela ia achar muito estranho E ia pedir para ver a carta Então é importante que tenha duas dela na sua carteira Para na hora de abrir Ela ver que o cartão dourado ainda está aqui Então você começa a mágica com a carta aqui dentro Certo? Você abre assim Mostra o cartão Depois mostra o que tem dos outros lados Mostra se tem dinheiro e não sei o que Depois você deixa a carteira Assim da flash Você deixa a carteira aqui assim Na mesa ou no seu bolso Sei lá, tanto faz E depois você simplesmente abre Que a carta vai aparecer magicamente Aí você pode falar Tá Guilherme, mas eu não tenho essa carta O que eu faço? Aqui embaixo na descrição Eu deixei um PDF do design dessa carta Então é só vocês imprimirem Num papel adesivo mate Que é um papel adesivo fosco Recortarem e colarem em cima de uma carta qualquer Lembrando que você vai ter que fazer isso em duas cartas Para você conseguir fazer a mágica Então pronto Vocês já sabem a primeira parte da mágica Que são essas duas cartas aqui Que ficam o tempo todo na sua carteira Agora vamos para o gimmick O gimmick é basicamente essa carta aqui Que aparentemente é uma carta normal Mas na verdade tem uma outra carta aqui atrás Que no caso é o set de ouros Que é a carta que a gente vai forçar Então o espectador pode misturar o baralho Quanto ele quiser Que na hora que ele mandar parar Você vai parar exatamente na carta do force Que é essa carta aqui Que está colada atrás do wise Mas não é apenas uma carta colada atrás de outra Se vocês repararem Não sei se na câmera vai dar para ver Mas o wise Ele é levemente menor Que o set que está atrás E para fazer esse corte Eu simplesmente peguei uma régua Um estilete E cortei uma linha reta Aí você fala Tá Guilherme Porque essa carta tem que ser menor que a outra Para na hora que você folhar o baralho Você consiga encontrar essa carta Se vocês prestarem atenção no barulho Vocês vão até sentir o momento que chega na carta Sentiram? Fez um barulhinho um pouco mais agudo Vou fazer novamente para vocês escutarem Viu? Faz um barulho um pouco mais alto Quando fizer esse barulho Você sabe que você chegou na carta do force Para fazer com que o seu espectador fale Para exatamente na carta do force É só vocês folharem o baralho Não muito rápido Nessa velocidade aqui Mais ou menos E quando o seu espectador falar Para Você acelera até chegar na carta do force No caso aqui Eu já cheguei sem querer Então em prática É mais ou menos assim Eu vou folhar o baralho E você fala para Quando você quiser Para Pronto Viu que eu dei uma aceleradinha Até chegar na carta do force Então é só vocês fazerem esse gimmick E treinar na frente do espelho Isso daqui Se vocês treinarem 5 vezes Vocês já vão conseguir fazer tranquilamente Porque não é muito difícil É só vocês folharem o baralho Pelo barulho Você já sabe que chegou na carta E não só pelo barulho Você sente na ponta do seu dedo Que você chegou na carta Então a dica que eu dou é Fole o baralho Em uma velocidade Não muito rápida Mas também não muito devagar E quando o espectador falar para Você dá uma aceleradinha Até chegar na carta do espectador Mas tem que ser sincronizado Não vai fazer assim Para Porque aí não vai fazer muito sentido Você acelerou depois Que ela já falou para Então no momento em que você perceber Que ela vai falar para Você já acelera Mais ou menos assim Eu vou folhar o baralho E você fala para quando você quiser Para Pronto E assim você consegue fazer De uma forma um pouco mais útil E como vocês sabem O AIS está colado Na frente desse set Então quando você espalhar As cartas na mesa O set vai desaparecer Porque o AIS fica tampando ele Eu não sei se é esse AIS Não É o AIS de pausa Aqui ó O set está atrás desse AIS aqui Então a carta Ela tecnicamente sumiu do baralho Por isso que eu faço o discurso De imaginar que eu estou tirando A carta de forma invisível E deixando ela de canto Ali na mesa Para mostrar Depois que a carta Realmente sumiu Do baralho Eu posso até passar As cartas assim Uma por uma Ela não vai encontrar O set Que por sinal já até passou Está atrás desse AIS aqui E aí você faz A carta aparecer na carteira E para fazer a carta aparecer Na sua carteira É só você abrir A carteira nessa direção E o set vai estar aqui Então essa é uma mágica Bem simples Bem simples mesmo Muito fácil de ser feito Que eu tenho certeza Que você vai surpreender Muita gente para quem você fizer Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no botão De se inscrever aí embaixo Ativa o sininho do lado Para você receber notificação Quando eu postar vídeo novo Aqui para vocês E adquiram o meu curso O primeiro link Aqui embaixo na descrição Certo? Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido o vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima